Salve, salve galerinha do Teutube Aqui é o Gordinho Gostoso Mais um vídeo pro meu canal Olha, ó Que dia mais feio hoje Horrível Olha, ó Chovendo Frio Nublado Amanhã é pra dar sol Sim E fazer má filmagem Olha, ó Trabalhei hoje Tô pronto Agora é só esperar o velho vir buscar E Sim Que tempinho nojento Aí Dia bonito hoje Mais ou menos, né Amanhã é pra ser mais bonita ainda Aí as motos passando Aí Eu acho que vai chover mais ainda hoje Olha aí Que natureza bonita, né Seguidores Aí, ó Trufa e Chacó Aí, ó As árvores O chão A grama Tudo bonito Tudo bonito hoje Olha aí A roça Isso aí, galerinha Vamos deixar bastante like No meu vídeo E Curtida Comentário Ah Inscrito no meu canal Também Ah Isso aí, ó Eu quero chegar a 50 inscritos Até o final do mês agora Por favor Vamos dar uma mão aí Pra gente Seguidores Ah Eu fico muito feliz Que vocês vão me se inscrevendo Lá no meu canal Lá No sininho Lá Vamos curtir Então, tá, galerinha Fui